Música Quem passou pelo centro da capital gaúcha na manhã desta sexta-feira pôde realizar exames básicos de saúde numa ação promovida pela Sociedade de Cardiologia do Estado. O Rio Grande do Sul tem uma população seriamente afetada por problemas como a hipertensão devido aos altos índices de tabagismo e consumo de gordura. Uma equipe formada por oito profissionais de enfermagem do Instituto de Cardiologia mediu a pressão arterial, o índice de massa corporal e a circunferência abdominal da população nesta sexta-feira no centro de Porto Alegre. A atividade promovida pela Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul faz parte da programação da Semana Estadual do Coração. O objetivo é promover a prevenção de doenças e alertar para os fatores de risco cardiovasculares, entre eles a pressão alta. Pode ter problemas físicos, né? E isso vai te colocar numa dependência. As doenças do coração são hoje as maiores causas de mortalidade no Brasil e o Rio Grande do Sul é o estado mais acometido. Em torno de 30% da população tem problema de hipertensão, 50% problema de obesidade. Mas quando a gente vai para um evento, a gente vê a preocupação delas em nos procurar, né? Em querer saber se os valores que a gente está verificando são normais, né? Ou que se não são, o que elas deveriam fazer. Então a gente indica que uma das formas dela cuidar do coração é entrar pela rede do SUS, né? E procurar ajuda, procurar ter um controle dessa pressão. O público que desfrutou do serviço aprovou a iniciativa e garante que cuidar do coração é fundamental para ter qualidade de vida. Eu fiz cirurgia do coração faz um ano. Então, eu cada 15 dias eu vejo estado, mas sempre a minha pressão sempre foi 12 por 7. Como é que a senhora cuida da saúde do seu coração? Ah, caminhando, a alimentação bem regular, né? Tudo bem. Faço caminhada. No domingo, a equipe estará atendendo no Parque da Redenção das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Quem visitar o estande pela manhã receberá uma cartilha com dicas para ter um coração saudável e informações sobre alimentação infantil. E os adultos vão receber um convite para participar de uma caminhada orientada por fisioterapeutas do Instituto do Coração. Todas as atividades são gratuitas. A empresa gaúcha de rodovias começa na segunda-feira o recadastramento dos motoristas com direito à passagem gratuita nas praças de pedágio de Flores da Cunha, na ERS-122. Terão direito ao benefício os moradores do município que necessitam cruzar as cancelas em seus deslocamentos cotidianos. Os interessados em obter o passe livre devem preencher um requerimento disponível no site da EGR, no endereço www.egr.rs.gov.br. Nas próximas semanas, a empresa vai anunciar a íntegra do cronograma de recadastramento das isenções nas demais praças de pedágio que administra. Começou a operar em Federico Westphalen, no Médio Alto, Uruguai, a unidade piloto de uma biofábrica de alimentos e energia que vai produzir álcool combustível à base de cana-de-açúcar e milho. O projeto, que recebeu R$ 1,3 milhão em recursos da União e do Estado, foi inaugurado esta manhã pelo governador Tarso Genro e o ministro-chefe de gabinete da Presidência da República, Gilberto Carvalho. A biofábrica também vai produzir açúcar mascavo, melado e doces derivados da cana, além de aproveitar coprodutos na elaboração de rações animais e fertilizantes orgânicos. A Justiça da Rússia decretou hoje a prisão preventiva de ambientalistas do Greenpeace, que foram detidos protestando no país. Em Brasília, ativistas fizeram um ato em solidariedade aos presos pelo governo russo. No protesto, os manifestantes levaram cartazes com fotos de Ana Paula Maciel. A bióloga gaúcha era uma das integrantes da tripulação do navio Arctic Sunrise. Foi um ato pacífico em frente à Embaixada da Rússia em Brasília. Com cartazes, ativistas do Greenpeace protestaram contra a prisão de um grupo de ambientalistas no último dia 18, depois de um protesto em uma plataforma de petróleo no Mar do Norte. No grupo, sob custódia do governo russo, está a bióloga brasileira Ana Paula Maciel, de 31 anos. Nós não fizemos nada ilegal. Nosso protesto foi um protesto completamente pacífico e nós temos que lutar pela liberdade de expressão, pela liberdade de agir, pela liberdade de pensamento. Nós estamos aqui para pedir para que o Brasil e o mundo nos apoiem, para que nós consigamos que os nossos ativistas voltem para casa o mais rápido possível. O governo da Rússia acusa os ativistas de pirataria, crime cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão. Eles classificam como ataque a tentativa dos ambientalistas de escalar a plataforma de petróleo e dizem que o ato violou a soberania da Rússia. O Greenpeace explica que o objetivo era chamar a atenção para a ameaça que a exploração de petróleo representa ao ecossistema do Polo Norte e garante que vai levar o caso aos tribunais internacionais. A justiça da Rússia decretou hoje a prisão de 22 dos 30 ativistas que foram transferidos para um centro de detenção na cidade de Murmansk. Os juízes entendem que há risco de fuga e que eles devem aguardar o término do julgamento presos. Já a bióloga Ana Paula Maciel, junto com outros sete ambientalistas, continuam aguardando por mais três dias por uma decisão da justiça. A rua Coronel Bordini foi liberada para o tráfego hoje, com o fim das obras de conserto do conduto forçado Álvaro Chaves Guetti. A conclusão atrasou cerca de 30 dias devido à chuva. O Departamento de Esgotos Pluviais informou que vai contratar até novembro uma empresa para realizar a inspeção dos trabalhos. O conduto estava em obras desde fevereiro, quando uma enxurrada provocou o colapso de parte da estrutura. Interpretações divergentes geram polêmica em relação ao cargo que a primeira-dama de Porto Alegre ocupa como titular da Secretaria Especial de Direito dos Animais. O Ministério Público gaúcho classifica a situação como nepotismo e está pedindo extrajudicialmente a exoneração de Regina Becker. Já a Procuradoria do Município defende a validade da nomeação e vai recorrer da recomendação. Para o Ministério Público, a nomeação de Regina Maria Becker para a Secretaria Especial dos Direitos dos Animais violou princípios constitucionais da administração pública e incorreu na prática de nepotismo, vedada pela súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Os fatos que deram origem a esta recomendação se originaram num inquérito civil instaurado aqui nesta promotoria de justiça em janeiro deste ano para a aplicação de uma outra situação envolvendo então a esposa do prefeito enquanto cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Estado e no desempenho concomitante das suas funções como secretária naquela época então voluntária dos direitos dos animais. Na instrução deste inquérito, sobreveio informações e documentos suficientes para a instauração deste inquérito sobre nepotismo. No entanto, para a assessoria jurídica da Prefeitura de Porto Alegre, não há irregularidade na contratação da primeira-dama. No enfrentamento pelo próprio Supremo dessa súmula, foram surgindo situações em que se excepcionou na aplicação direta. O caso é o agente político. O que eu considero o agente político? Um titular de uma secretaria, um próprio prefeito, um diretor-presidente de uma autarquia. Mas, para a promotoria de justiça, o argumento da primeira-dama atuar como agente política não é válido. Esta é uma questão que já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. De fato, há não recentes decisões, isoladas, digamos assim, em minoria decisões, que naqueles casos entenderam por afastar esta vedação da súmula. Mas, nestas mesmas decisões, constam expressamente que aquelas decisões não devem ser usadas como precedentes para demais e futuros casos. A promotoria de justiça deu prazo de 15 dias para que a recomendação seja cumprida e o inquérito arquivado, sem agisar a ação em primeira instância, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O prefeito já tem uma posição desta casa quanto ao conforto jurídico da secretária Regina Becker continuar exercendo a titularidade da Secretaria do Bem-Estar Animal. A Fundação Cultural Piratini assinou hoje convênio com a Universidade Federal de Pelotas para realizar intercâmbio de produção radiofônica. O acordo prevê a troca de conteúdo entre a Rádio FM Cultura, de Porto Alegre, e Federal FM, emissora da instituição de ensino. Veja a seguir. Ministério Público vai recorrer de decisão da Justiça, que autoriza a demolição de Casaril no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ministério Público vai recorrer de decisão da Justiça do Rio Grande do Sul. Ministério Público vai recorrer de decisão da Justiça do Rio Grande do Sul. Ministério Público vai recorrer de decisão da Justiça do Rio Grande do Sul. Ministério Público vai recorrer de decisão da Justiça do Rio Grande do Sul.